Fala galera do meu canal, tudo tranquilo com vocês? Então gente, hoje, por incrível que pareça, né, voltei nesse canal aqui que ó, já tava... Mano, eu já tinha até esquecido, coitada do meu canal. Fiz algumas modificações de thumbnails aqui no canal, que eu mudei as miniaturas dos vídeos. E reformei o design do canal em si. Agora eu vou voltar com o canal, sério, agora é sério, porque no último vídeo que eu falei... Último não, teve um vídeo que eu falei que eu ia voltar com tudo e tal, mas... Sabe como é que é o ser humano, né? Fala que vai voltar, mas nunca volta. É incrível, né? Não consegue focar numa coisa. Mas enfim, hoje eu voltei e hoje eu vou ensinar vocês como eu edito as minhas fotos no estilo Tumblr. É, Tumblr. A gente usa a palavra Tumblr, sendo que a palavra Tumblr é uma rede social e as pessoas usam como estilo de alguma coisa. Então o helicóptero passando lá em cima, que tá fazendo um barulho irritante, deve estar filmando alguma merda, né, mas... Ok. Então agora eu vou ensinar a vocês como eu edito as minhas fotos. Música Então galera, agora eu vou tá deixando na tela do meu celular aparecendo pra vocês. E conforme eu tô mexendo, tá aparecendo pra vocês, é óbvio. Então eu vou entrar aqui, ó, no meu aplicativo de edição de imagem. Eu tenho dois, Afterlight e Visual Can. Então eu vou entrar na interface dele. É uma interface toda branca, tá? Vai aparecer as fotos, né? As minhas últimas fotos que eu tirei aqui, estão editadas. Deixa eu apagar essa foto aqui, porque nada a ver. Ok, então eu vou editar uma foto aqui e vocês veem, né, como vai ficar, se é o estilo de vocês. Porque eu gosto de um estilo escuro, com granulado e tudo mais. Então eu vou apertar aqui numa foto, qual que é? Peraí, deixa eu procurar aqui uma foto aqui, que não esteja editada. Essa foto tá editada? Misericórdia. Deixa eu ver. Não, não tá editada. Tá. Vou entrar aqui nesse negócio de configurações. E aqui, galera, fica aparecendo os meus efeitos, tá? Os efeitos que eu mais uso. Do 05 pra trás aqui. Eu uso só esses, tá? Depois eu ensino como organizar esses negócios aqui de efeitos no Visco Qualquer. Tá, eu tenho todos os efeitos do Visco. Depois eu posso estar fazendo um vídeo ensinando como baixar esse Visco aqui. Tá? Então eu vou usar aqui um efeito que tenha no pacote que você possa baixar gratuito na Play Store, que é o Visco Qualquer normal. Então eu vou editar com um efeito que tenha no aplicativo em si. Eu acho que tem esse 05 aqui no aplicativo normal. Então vocês podem ver a minha foto que ficou escura, né? Aí eu vou entrar nessa setinha que fica aqui. Aí eu vou entrar em configurações. Vou entrar na exposição. Tá? Eu vou colocar a exposição em mais um. Fica um pouco claro. O contraste, às vezes eu tiro. Às vezes não. Mas às vezes eu coloco mais um. Então a foto fica assim, viva. Saturação eu diminuo pra menos um. Tá? E nitidez eu boto só mais um. Porque nitidez fica uma coisa muito forte se você colocar muita coisa. Granulação eu boto em 3. O máximo. O meu máximo é 3. Tá? Mas eu sempre coloco em 2. só pra ter aquele aspecto de foto profissional, gringa, iPhone, zera. O que é que eu tô falando mesmo? Mas ok. Aí voltando aqui, né? Matiz de realça. Eu só uso pra foto, tipo assim, que tem céu, que tem nuvem. Essas coisas assim, tipo... Foto muito clara, que o céu tá muito, tipo assim, muito branco. Aí eu uso matiz de realça, que eu boto azul. Aí fica aquela foto meio azulada. Tá? É... O que eu mais uso é recorte. Eu sempre uso... Pra postar no Instagram. Eu uso sempre um... Um, dois, ponto, um. Porque... É... Ele deixa a foto quadrada. Então já é um padrão assim pro Instagram, tá? Mas você pode postar a foto inteira se você quiser. Eu sigo esse padrão no meu Instagram. Que vocês podem tá seguindo lá, tá? Que é esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês o meu Instagram. E uma foto que eu tirei ontem, já até postaram. Né? Uma amiga minha. O meu Instagram é esse daqui. Tá vendo? Vocês podem seguir lá. Tá vendo? Eu sigo sempre um padrãozinho no meu feed. É... Eu comecei aqui embaixo... Aqui nessa foto aqui da cidade. Eu usei o meu efeito. Tá vendo? E nessas fotos aqui todinhas eu usei o meu efeito. Chegando nessa parte aqui, eu já usei outro efeito já. Que eu quis mudar. Tá? Mas nessa daqui pra baixo. Dessa carreira aqui pra baixo. Eu usei o meu filtro mesmo que eu criei no Facebook. O que é, tá? Enfim. Voltando aqui no vídeo qualquer. É... Às vezes eu uso esmaecimento pra deixar a foto assim, ó. Tá vendo? Se você botar no 12, ela fica assim. Se você botar no... Entre no 4, ela já fica um pouco escura. Tá vendo? Mas quase eu não uso esmaecimento. Tá? Mas se quiser usar, fica à vontade. Vou deixar aqui no 3, só pra vocês poderem ter uma noção. Aí, feito isso, eu vou apertar aqui nessa bolinha e vou salvar. Aí a imagem vai ficar salva. Depois disso, eu vou apertar aqui nessas redes sensas, nessas três bolinhas e vou salvar na galeria. Aí a foto vai salvar na minha galeria. E já vai estar pronto pra uso. Viu? Salva com sucesso. Aí, o que eu acho interessante aqui do vídeo qualquer é... Tá vendo essa foto que eu acabei de editar? O efeito fica aqui, ó. Tá vendo? 5, o número 5. É o efeito que eu usei. Tá? Então eu vou apertar nessas redes sensas aqui. Eu vou apertar em copiar edições. Vou voltar. E vou colar em alguma foto que... Eu tirei. Por exemplo, essa aqui. Não, essa não. Essa não. Essa. E vou apertando nessas redes sensas e vou colar o efeito. Tá vendo? Colou o efeito que eu criei naquela foto e nessa foto aqui. Enfim. Eu acho que... É isso, galera. Tudo que eu tenho pra mostrar pra vocês em questão de editar a minha foto é assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Mete o dedo no like. Ativa o sininho aqui embaixo pra você receber mais vídeos como este ou outros. E... See you in the next video. Falou.